Abertura 1.6 é uma Freestyle 2011 é completa Bem calçada de pneus Vale a pena vir conferir De R$ 34,900 por R$ 31,900 R$ 31,900 é R$ 3,000 de desconto R$ 3,000 de desconto Agora olha só este Citroën C3 Este é 1.4 no GLX Financiega 100% Neste você nem mete a mão no bolso agora É zero de entrada De R$ 24,900 por R$ 19,900 R$ 19,900 é 5 R$ 5,000 de desconto R$ 5,000 de desconto Agora olha só esta super oferta Peugeot 207 Esta é uma SWXR 1.4 2009 Está impecável Vale a pena vir conferir De R$ 20,900 por R$ 16,900 R$ 16,900 é qualidade R$ 4,000 de desconto Vale a pena vir conferir Carros de procedência garantida Muita qualidade é nas 100% multimarcas Mais uma super oferta Chevrolet Cobalt Este aqui é completão Motor 1.4 é o LS 2013 De R$ 33,900 por R$ 29,900 R$ 29,900 é R$ 4,000 de desconto R$ 4,000 Agora para fechar as ofertas Nós preparamos para você Aqui nas 100% multimarcas Este Celta LT 1.0 Ele é completo R$ 2,012 é o ano De R$ 23,900 por R$ 21,900 R$ 21,900 é R$ 2,000 de desconto Gostou? Então manda mensagem agora Para o WhatsApp que está na sua tela E não perde tempo Porque aqui tem 100% multimarcas Com ofertas incríveis Esperando por você Música 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 Legenda Adriana Zanotto